Segura, 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 segura muito forte essa revelação, é muito forte Por que que quando eu tô olhando pra ele, eu tô vendo uma bola de futebol Meu Deus, essa revelação é muito forte Por que que quando eu tô vendo esse rapaz Eu tô vendo uma bola de futebol Eu tô vendo Flamengo, Palmeiras, Santos, Corinthians Esse povo é invejoso, esse povo não dá glória, não? Esse é o filho? Eu conheço, eu conheço vocês? Não Eu tenho o Facebook de vocês? Não Vem aqui, jogador Por que que quando eu te vejo, eu vejo uma bola de futebol Eu tô vendo todos os times do Brasil atrás de você, por que? Ei, jogador Sou Ah, amor, você tá vendo isso? Ah, eu gostei desse Esse é meu amigo Cadê a mãe? Eu olhei pra ele, eu vi uma bola de futebol Nos pés dele Aí vinha os times do Brasil Mas só que o sonho dele é um dia jogar na Europa Hoje eu tava vindo do serviço E me deu um branco Na hora que eu tava vindo E eu falei, vou parar o carro Porque assim, eu sumi E aí Você pregou a palavra pra minha esposa Que Deus me deu o livramento Eu ainda falei pra ela Eu mandei um áudio pra ela hoje De dentro do Falei, quase pra cá Porque Hoje Sumiu minha mente assim Do nada Aí eu abri do carro E mandei um áudio pra ela Mas aí Deus seguiu E hoje Você revelou Eu peguei a falência Pela vida do seu esposo, não foi? Ele tá livrando de morte, não foi? Tava olhando meu menino mais novo E Você pregou a palavra O senhor pegou a palavra Que Deus me deu o livramento Hoje de morte Vê que esposa Corre que esposa Deus te deu o livramento De morte E Deus está dando Contrato de futebol pra ele Deus tá me usando? Tá Poderosamente Eu disse ali no canto assim Senhor Meu filho, ele quase não vai muito na igreja Mas Se o senhor usa esse Moço Fala com ele Em questão do sonho dele E do nosso Que é o futebol Levanta suas mãos para o céu Qual é o seu nome? Henrique Que? Henrique Henrique? Não Henrique Henrique Ah, que nome chique É mais bonito que o Vatimona? Ah, igual a Vatimona não tem Vatimona Petra Eu sou o único profeta Posso falar isso? Posso falar, Ismael? Posso falar? Tá acordado meu tecladinho? Se ele tá, olha aí Posso falar? Eu sou o único profeta na vida Que tive desejo Há sete anos atrás Ô câmera Eu amei esse cara Eu amei esse cara aqui Olha Olha o meu sorriso Pensa num profeta que gostou de câmeras Há sete anos atrás Henrique Eu passando fome Passando dificuldade aqui no Brasil Deus me trouxe Eu pobre Morar numa favela Aí eu tinha ido na casa de uma pessoa De uma missionária Ela serviu Filé de frango Uma parmegiana Aí eu falei O que que é isso? Aí eu falei Filé parmegiana Aí eu comi Eu gostei tanto, irmãos Aí passaram uns cinco meses Eu vontade de comer filé parmegiana Filé E eu passando prova Indo no monte Descendo a pé Pegando chuva Aí eu comi Eu comi vontade de comer Parmegiana Nada Sabe o que que eu tinha na geladeira? É em jogador Eu tinha duas salsichas Aí juntei as minhas moedas Ah, eu sou corajoso demais Eu juntei as minhas moedas Fui 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 no mercadinho Comprei Comprei Cinquenta Cinquenta gramas de queijo Você tá rindo? Vai rindo de me saber Aí vem Eu sou muito corajoso demais Rapaz, eu inventei Eu fritei a salsicha Eu fritei a salsicha Coloquei no prato E coloquei queijo em cima E joguei molho de tomate Salsicha parmegiana Não, eu pensei que você ia aplaudir a minha coragem Passando isso Eu sou corajoso, eu não sou Rapaz Não tem filé mignon Não tem filé de frango Vamos a salsicha parmegiana Comi ou não comi? Você vai esquecer de mim quando você jogar no Real Madrid? Vou não Nem pode Se me esquecer, você sonha três anos comigo Você vai ofertar na casa de Deus? Quando ficar famoso Quando ficar famoso? Vou Ah, mas vai ter que ofertar Porque eu vou lá Eu vou lá no canto Você tá jogando aí Cadê o Tíssimo? Eu vou gritar bem alto Cadê o Tíssimo? Isso, olha Esse aí é metido Manchester Já fala até inglês Vem aqui, corre aqui Esse aqui é meu amigo Eu conheci agora mesmo Esse aqui é meu amigo Qual é o seu nome? Heitor Hã? Heitor Não Fala Pastor Heitor Pastor Heitor Diga, eu creio Eu recebo Toma posse Porque eu ainda vou te ver na televisão Não é pra Não é pra Não é pra Ah, vai me vir É porque Deus quer É plano de Deus E você vai ser igual ao Cacá Em nome de Jesus Levanta as mãos para você Eu quero pregar a palavra de Deus